Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valendo São José. Hoje é dia 21 de novembro e nós seguimos juntos na nossa leitura orante da Palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica, para que Deus fale ao nosso coração, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Hoje, nós seguimos com a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, e vamos ler os versículos do 7 ao 9. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pela fé na Palavra de Deus, Noé foi avisado, a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor. Construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o ordeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste trecho, nós vemos São Paulo citando dois patriarcas, duas pessoas do povo hebreu e que tiveram muita fé. Abraão e Noé. Abraão, que é o pai da fé, o pai do povo de Deus, nosso pai Abraão, porque nós nos consideramos filhos de Abraão pela fé. Abraão que recebeu de Deus a missão de deixar a sua terra e o para uma terra prometida, estrangeira, onde lá ele teria uma descendência maior do que as estrelas do céu. E veja, Abraão, ele confia em Deus. Ele era já um senhor de idade, mas mesmo sabendo que ele era estéreo, sua esposa era estéreo, os dois não tinham filhos, eles já eram de idade avançada, se Deus colocou uma promessa na vida dele, ele tinha fé que o Senhor ia cumprir. E ele vai, ele vai sem saber para onde estava indo. Ou seja, é como aquele ditado, coloca o pé que Deus vai vir e vai colocar o chão. Foi isso que aconteceu com Abraão e ele não hesitou em dar o seu sim a Deus. Também com Noé, que foi um outro homem de muita fé. Estava tudo bem, estava sol lá fora. E Deus falou, constrói uma arca, porque vai chover, vai dar um dilúvio. E você vai salvar a sua família e os casais de animais. E Noé, obedecendo a Deus, mesmo sendo alvo de críticas, de piadinhas, de tantas pessoas que viam aquilo e falavam, para que você está construindo isso? Não tem um pingo de chuva. Mas as pessoas zombavam porque não sabiam da promessa. Mas Noé sabia. E Noé confiou na promessa de Deus. É um convite, irmãos, para que eu e você confiemos nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas e que, acima de tudo, nós tenhamos fé. Porque a fé pode nos levar aonde jamais nós imaginaríamos chegar. Mas Deus, ele tem promessas para aquele que tem fé. Então vamos terminar rezando uma oração. Obrigado, Senhor, por esta palavra. O Senhor nos anima a confiar, a acreditar, assim como Abraão, assim como Noé, que nós também possamos confiar em Ti, Senhor. Ajudai-nos, mesmo diante das dificuldades, das situações improváveis, das piadas das outras pessoas, da zombaria, que nós não percamos a fé e a confiança em Ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.